Bom dia, obrigada por se terem ligado a nós tão cedo, ainda bem que não conseguimos ver as caras de todos, porque acredito que há já caras muito ensonadas, mas assim tivemos que gerir o horário para este nosso webinar, uma vez que temos dois intervenientes que estão em Tóquio neste momento e, portanto, para conseguirmos conjugar este fuso horário tivemos que fazer o webinar assim tão cedo. Este webinar faz parte de um ciclo de conferências que o CNIT e o projeto 100% Moda Portugal têm vindo a organizar. Este em particular é sobre internacionalização e sobre o mercado do Japão, que é um mercado que temos previsto abordar no âmbito do projeto Conjunto de Internacionalização, que muitos de vocês conhecem, e no âmbito deste projeto temos previsto também uma missão empresarial aos mercados asiáticos, em específico ao Japão, e portanto hoje digamos que é o pontapé de saída de preparação para esta missão e vamos então começar por apresentar-vos o mercado, dar algumas informações sobre as tendências atuais de consumo e, para isso, rodeamos-nos aqui de algumas pessoas que, ou porque vivem no Japão ou porque lidam já comercialmente com eles, com o mercado, poderão partilhar a sua experiência com todos os que estiverem interessados. E, portanto, eu passava já a palavra para o Miguel Malheiro Garcia, que é o delegado da ICEP em Tóquio. Como sabem, a ICEP é uma organização que tem uma vasta rede espalhada por todo o mundo e uma dessas delegações situada em Tóquio é coordenada pelo Miguel Garcia e poderá ser um ótimo ponto de contacto com o mercado. portanto, sugiro que contactem a ICEP para identificar o vosso gestor comercial, ou gestor de clientes, digamos, e depois será esse o vosso ponto de contacto com este organismo que depois poderá colocar-vos também em contacto com toda a rede espalhada pelo mundo. Portanto, Miguel, obrigada por ter aceitado o nosso convite. vai fazer-nos aqui uma breve apresentação do Japão e, portanto, obrigada. Gostava que partilhasse connosco o que preparou para nós. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. E eu vou tentar ser o mais possível só dar aqui algumas ideias. A apresentação tem um bocadinho mais de informação do que aquela que eu irei abordar, mas, de qualquer forma, depois podem distribuir a apresentação. Não sei, querem pôr em... Nós vamos partilhar a tela. Ok. E para o primeiro slide? Ok. Podemos passar já... Pronto. Eu vou só dar aqui, enfim, uma panorâmica à economia japonesa. No fundo, é a terceira maior economia mundial. Só aqui de referir aqui algumas questões. Podemos passar à seguir. Exato. Uma das grandes questões no Japão é que a população, hoje em dia, são 127 milhões. Em 2050, estima-se que sejam 101 milhões. O que vai haver... O que dá... Vai haver aqui uma perda de população significativa. O envelhecimento é grande, baixa taxa de natalidade, com um problema adicional que é a migração. O Japão não é muito, enfim, favorável à imigração, o que, no fundo, acaba por lhes dificultar a vida. Enfim, tem aqui... São consumidores com elevado poder de compra. É o quarto importador mundial. E o que vai acontecer, um bocadinho como resultado do envelhecimento, enfim, da perda de população, é que há muitas PMEs que vão ter de se internacionalizar. E isso poderá gerar aqui algumas, enfim, algumas oportunidades interessantes em termos de parcerias com empresas japonesas. Se quiser passar ao próximo... Ok. Em relação à cultura de negócios, enfim, são aqui só algumas ideias e são importantes numa abordagem ao mercado. Para já, a vários níveis, a preparação é essencial no Japão. E é essencial porque os japoneses não gostam de surpresas e a capacidade de improvisação deles não é, enfim, não é enorme. Por isso, a preparação é muito importante. O processo de decisão é diferente. É um processo de decisão por consenso, o que requer que toda a gente esteja envolvida. E o reverso leva mais tempo. O reverso da medalha é que no processo de implementação, como todos estiveram envolvidos, a implementação também por seu turno é mais rápida. Por isso, enfim, nem tudo é mau. Não é só uma questão de tempo. Eles têm esta... A designação é nem mau, acho. Enfim, pode levar algum tempo e, enfim, requer um exercício de consenso. Depois, o relacionamento assenta, enfim, na confiança. E a confiança não se conquista de um dia para o outro, o que requer também tempo. A estratégia e o planeamento, os japoneses têm uma visão, tentam ter uma visão holística. Quando entrarem na página, muitas vezes, no homepage de algumas empresas japonesas, é engraçado ver que o objetivo da empresa é a harmonia na sociedade, contribuir para o bem da sociedade. Enfim, às vezes, coisas que para nós somos um bocadinho mais acutilantes. Mas é assim que funciona. Se quiser passar na próxima... Bom, reuniões não é só a questão de discussão e preparação da informação. É também sobre as pessoas que vão estar presentes na reunião. Eles, como nós veremos, a hierarquia para eles é importante. E há algum respeito, enfim, com o estatuto das pessoas, a igualdade, a experiência, etc. Por isso, as reuniões convêm serem bastante bem preparadas. As negociações, tudo é feito numa perspectiva de longo prazo. Porque eles querem ter relações duradouras. Uma vez obtida a confiança, eles querem ter relações duradouras. E são depois, enfim, há alguns exemplos aqui que, basicamente, quando se tem um, arranja um cliente aqui, há muitos casos em que é quase para a vida, não é? Que pagam bem, são, enfim... Desde que a empresa escrutadora cumpra, enfim, aquilo que é acordado, tem cliente, tem um bom cliente. Relativamente ao processo de decisão, como já referi anteriormente, as decisões não são tomadas durante a reunião. Há um consenso alargado, enfim, leva tempo. Por isso, uma das questões de entrada no mercado passa por ter paciência e a capacidade de investir no mercado. Se quiser, eu ponho aqui o English Proficiency, esta estatística, por uma razão. É que, como vêem, o Japão está em 55º lugar. O que precisam ter, em linha de conta, alguma dificuldade comunicacional. Para ser simpático. Requer, requer algum investimento, requer, às vezes, requer ter intérpretes nas primeiras reuniões, requer, depois, a partir de certa altura, capacidade de ler, enfim, a parte fisionómica durante as reuniões, quando se está a comunicar, ir vendo se estão ou não estão a perceber. E isso, enfim, leva algum tempo também a aprender. Mas, enfim, são desafios, mas não é por isso que não se faz negócio. Está bem? Próximo slide. O mercado. Eu pôs, enfim, isto é só uma... O que é que eu gostava de destacar aqui? A União Europeia, como um todo, aparece, no fundo, na terceira posição. Mas o primeiro país europeu que aparece é a Alemanha. E aparece na oitava posição. A maior parte dos países com quem o Japão se relaciona são, como é óbvio, países vizinhos. Com a exceção dos Estados Unidos. Por isso, é só para terem uma noção da dimensão e daquilo que é a cota de mercado da União Europeia, os 27. Não chega aos 10% desta fase. Podíamos passar ao próximo. As exportações portuguesas têm evoluído bem. Neste ano, entre janeiro e outubro, já atingimos os quase 350 milhões de euros de exportações. Há aqui um fenómeno, enfim, uma coisa que distorce um bocadinho as estatísticas. Porque uma parte considerável são as exportações de Volkswagen para o Japão. E isso, enfim, distorce um bocadinho aqui as estatísticas. Qualquer forma, face ao período pré-Covid, temos menos empresas a exportar, mas a exportar mais. O que é bom. E este ano, normalmente a nossa posição, enfim, o Japão, enquanto destino das exportações nacionais, a posição era da 34ª e este ano está a 24ª. O que é sempre bom. Vamos ver como acaba o ano, mas falo com dois meses. Já vamos superar os últimos cinco anos ou seis anos. É um dado assegurado. Pronto, como veem, aparece aqui 36% de veículos e outro material de transporte. Alguns dos outros setores, alimentares, agrícolas, é resultado de consistência por parte de algumas associações. Mas têm consistentemente apostado, investido e apostado no mercado e vêm regularmente. Enfim, houve um ou dois anos, por causa da corona da Covid, que não puderam cá vir, mas mantêm o investimento no mercado. E isso acaba por ser um fator que acaba por ter resultados ao fim de algum momento. Se pudermos passar... Enfim, são só algumas ideias. O que é que eu gostava de destacar aqui? Enfim, há uma conversa um bocadinho estafada. Os portugueses foram os primeiros a chegar ao Japão, mas rentabilizamos pouco isso. Temos que rentabilizar mais e temos que fazer muito mais para rentabilizar esse conhecimento histórico, que é real. As pessoas estudam, os meninos estudam na escola. Enfim, os portugueses chegavam ao Japão há 480 anos. Mas precisamos de trabalhar mais e investir mais no mercado. Usar, por exemplo, coisas que... Exemplos de parcerias com empresas japonesas, porque eu repito mil vezes a mesma coisa. Há uma empresa japonesa que diz a mesma coisa e os outros ouvem com muito mais interesse do que se for eu a dizer o que quer que seja. Pronto, isto tem em termos de... Há oportunidades, porque há o acordo do Japão na União Europeia, mas temos que fazer algumas campanhas porque temos que demonstrar aquilo que Portugal é hoje em dia, não aquilo que são, enfim, as percepções não muito alinhadas com a realidade que existem ainda bastante por aqui. Para isso temos que investir e temos que investir e pensar numa estratégia, definir uma estratégia a médio e longo prazo, para, enfim, diminuir aquilo que é o gap entre a qualidade da oferta e a percepção. Pronto, e podemos... Estas são só algumas ideias, mas que eu acho que são importantes porque o mercado japonesa é interessante e requer, mas requer algum investimento. Temos que passar... Aqui destaco, e aliás, como podem ver, aqui a questão do acordo de parceria económica entre a União Europeia e o Japão, os setores mais beneficiados e já há algum acompanhamento por parte da União Europeia para quantificar agroalimentares, vinhos, textos, vestuário, o calçado, houve setores onde as taxas aduaneiras foram eliminadas imediatamente, outros em que é gradual, é de forma faseada, como é, por exemplo, o caso do calçado. Por isso, há setores onde se já vêem resultados maiores, porque, enfim, uma das razões é essa. Podemos continuar. Estas são algumas sugestões práticas. Na identificação de importadores, é bom fazer algum trabalho de alinhar os objetivos para o mercado com o perfil da empresa japonesa e isso requer algum tempo para perceber o que é que eles querem, o que é que eles fazem, como é que fazem, requer, enfim, alguma troca de informação. E aí, tudo aquilo que puder ser feito, especialmente numa fase inicial em japonês, marca pontos. Depois, o planeamento a longo prazo, o compromisso com o mercado com uma presença regular, são muito valorizados, porque, no fundo, quando tem que criar uma relação de confiança e de demonstração de aposta no mercado a médio e longo prazo, há aqui detalhes e acreditem que eles reparam muito e, enfim, têm em linha de compra coisas que, para nós, são detalhes, mas para eles acabam por ser valorizados. E, finalmente, isto, enfim, são algumas das coisas que, como a Marlene referiu, se precisarem de nós, há algumas coisas que, enfim, nós somos uma delegação relativamente pequena, somos três, tenho três pessoas e meia a uma fase de investimento e uma meia faz a contabilidade e mais a parte, enfim, administrativa, mas, de qualquer forma, as minhas colegas são todas japonesas, falam japonês e já têm muitos anos de trabalho, conhecem Portugal, falam português, por isso, naquilo que pudemos ajudar, contem connosco, está bem? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de vos falar e, qualquer coisa, têm o meu e-mail também, estejam à vontade para nos contactar, está bem? Muito obrigado. Obrigada, Miguel. Eu não disse inicialmente, mas se tiverem questões a colocar aos oradores, poderão fazê-lo através do Q&A, aqui embaixo, e temos aqui já duas observações, vamos sim partilhar a apresentação do Miguel, depois enviaremos para todos os que se inscreveram neste webinar, e a Alice Duarte coloca aqui uma questão, não sei se o Miguel, temos aqui só um minutinho antes de avançarmos para o próximo painel, que é se existe alguma razão em particular que explique porque é que o Japão é o quarto maior importador mundial, o Japão tem carência de alguma questão? Sim, tem imensas carências, a começar por recursos humanos, recursos naturais, bastante, e depois para além disso, por exemplo, na questão alimentar, a dependência alimentar do Japão é grande, porque tem uma população grande, porque o país, a geografia é complicada, porque tem muita montanha, por isso superfície para produção não é suficiente para alimentar cento e tal milhões de pessoas, e há muito do terreno, é utilizado para a produção de arroz, e que sim, em princípio são autossuficientes, em princípio, mas ocupa bastante espaço também, por isso tem muitas carências, em termos, e daí seria o quarto maior importador, porque tem bastantes carências a vários níveis. Muito bem, vamos então prosseguir, nós vamos tentar cumprir ao máximo o calendário, e já encardando aqui a persona japonesa neste dia, e já como vão, e como muitos sabem, os atrasos não são bem apreciados, e portanto vamos tentar manter-nos aqui fiéis ao programa. Vamos então falar com o Loic Bizet, o Loic vai falar-nos em inglês, mas ele é francês, e já há mais de duas décadas que se encontra a viver no Japão, e tem ajudado muitas empresas a abordar o mercado, especialmente neste ecossistema da moda. Ele foi, curiosamente, apelidado pela CNN como um trend spotter do Japão, e tem, com a sua perspicácia para este universo da moda, tem ajudado a definir tendências e a ajudar as empresas a entrar no mercado. Vou já também chamar à conversa o Pedro Vieira, da Market Access, que também viveu no Japão, muitos conhecem-no também como uma pessoa com um excelente conhecimento de mercado, inclusive organizou aos tempos duas missões empresariais com a ANIV, que é a Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeição, que muitos guardam ainda na memória como duas missões com excelente sucesso, muito sucesso, e sei que algumas relações de trabalho e de negócios ainda se mantêm vivas desde então. E o Pedro está aqui também para nos ajudar a fazer, a dar este pontapé de saída para a missão que nós pretendemos realizar no próximo ano, e, portanto, vai ajudar aqui nesta conversa com o Loic. Hello, Loic. I hope you can hear me. Thank you for the introduction. I'm sorry. And thank you for the Portuguese lesson. You don't know what we have said about you, you know. I was just telling them that you live in Japan and you have been working with this market for two decades now. Not that you're old, but you're interested in the market. And I'm also introducing Pedro, who will be chatting with you, and we look forward to hearing your insights about the market and what does the fashion scene in Japan may be of interest to the Portuguese companies and brands. Thank you. Sure, sure. Thank you. Thank you for the introduction, Marlene. Thank you, Loic, for being here. Today you have another name, as you can see, the Portuguese name. Yeah, I'm named Pedro. Pedro, too. Fantastic. Pedro, too, the second. So thank you. Thank you very much, Loic. I've met Loic many years ago, 2005, I think. And Marlene has already introduced him. He's a specialist in fashion in Japan. He can then, you will see that, I don't need to say. And he started in footwear in particular. But then, you know, he started working with clothing, fashion brands from different areas. And also, he has these trends reports about a lot of things, including retailing in Japan, where sometimes you have some trends showing up for the first time in the world and quite good experiences. As Marlene explained or shared, we already organized some years ago two missions to Japan with Anivec, with Portuguese companies from this sector that visited. and Loic was involved. And as also Miguel said, you know, Japan is very far away and we have to do a good preparation. And I think what Zenit is doing now, starting everything, you know, in 2003, thinking about 2004, and who knows, 2005, is very important. But when we were organizing the other missions, we asked Loic to come to Portugal and meet some of the Portuguese companies interested in the market. And he had one-to-one meetings with them. And he was, you know, checking the catalogs, checking the collections, talking to them to try to understand the potential of those brands to go to the market. And at some point in a break, he told me, and I never forgot that, you know, that he was surprised because he was asking the Portuguese companies, what is your, you know, brand concept and positioning, and most of them were telling Loic that, you know, we have a very good, or we can offer a very, very good price quality ratio. And Loic was telling me, you know, it's like, this is not enough, you know, this is for the parody, you know, where is the brand concept? And, well, like, I can tell you that this changed a lot. And the Portuguese companies nowadays, they have a very good and very interesting value propositions. So that said, what can a European brand, and in particular a Portuguese brand, do to attract and convince the Japanese consumers, the importers, the retailers that, you know, they can be a good option for them? I think that when we, when we do the, what I call the speed dating with the company, because it was like very short, about 10, 15 minutes with its company. But yeah, it's true that what, what came out from the meeting was that everybody was speaking about, oh, we have a nice production facility, we have good quality, we have good price. But as Pedro said, it's not enough to bring a brand. We need to have a value proposal that is not only about the quality and the price, because you can go to Italy, you can find that, you can go to France, you can find that. And so, so yes, I think the most, I mean, I saw the SWOT, I didn't understand it, because it was all in Portuguese. But I think the main strength of the Portuguese company is their size, that is not too big. And the know-how they have, the history they have, the quality they have, the capacity to be able to make small volume. And so this is like kind of the base. And what is lacking with most of the brand I've been speaking, except Bell Shinto, because Bell Shinto, they had, they had this concept that they, I mean, when we were before, before the, before Anna came to, to, to Tokyo. So she was promoting our brand, which was great. And I, and I say, okay, well, you need to have a value proposal. You need to have a concept because, I mean, Japanese, they are not going to buy product. They are going to buy a story. They are going to buy a know-how. They are going to buy something that they can explain to the consumer. So I, so I remember Anna, she was preparing the brand, the Bell Shinto brand with a history and the reference they are working with. I mean, other brands they are working with. And I say, yeah, well, this is great. I think this, we can, we, I can take meetings. It would be easier for me to, to go to see some distributor and to say, okay, well, this is a brand concept. This is their reference. And this is where they want to go. And it actually worked because I think we met like three or four distributors. Most of them were interested. Some of them placed some orders. I don't know what's the situation now. I think there's still one or two distributors that are working with them and, and everybody is happy. So, so I, so if we are to bring some brands to Japan, I think we need to work ahead and really to prepare so that the company are ready in term of, in term of concept and everything. And to have something that is not, we don't need a hundred page of PowerPoint. We just need like very simple stuff that people can understand quickly. And, um, yeah. So I think that's the base. The base is really to check like the brand potential and then to have like a short market study because everybody, everybody thinks, oh, Japan is 127 million people. We are going to save millions of euros. It doesn't work like that. The market is super competitive. I mean, we have Asia that is next door. The euro is very strong. The yen is very weak. It's the reverse. The yen is very weak. So we need to bring something that is, that has something to tell, a story to tell. Okay. Japanese are very much oriented to that, right? To know the story about the, the, the brand, about the products, about everything. Right. And that helps. When you have worked with. Again, if they want to buy, sorry, if they want to buy a product, if they want to buy a t-shirt, they go to Uniqlo. If they want to buy a nice bag with a story, they will go to, uh, to, to Vuitton. They will go to Chanel, et cetera. But you cannot sell product anymore. It doesn't work. Okay. Okay. Um, you have worked with many companies from Europe and, um, and United States companies, with brands, um, what, what, you know, were the most successful cases or stories that you can tell about an European brand that, uh, you know, really was really successful there. What, what they did well that, uh, helped them to, to, to be a success case. So when I, when I came to Japan, I was working for Paraboot. So Paraboot is, uh, the French brands of, uh, shoes, shoes, leather shoes. And, and when I came, I mean, when I joined, uh, Paraboot for Asia in Japan, they were selling like, I don't know, 1,000 pair. And because they were just selling shoes again. And then we said, okay, we, we, we took Paraboot as a long history. It's from, uh, from the beginning of the, of the, of the 20th century. So I said, okay, well, let's make the story. And the quality of the shoes is here. Everything is here, but we need to, to make the story around and, um, and basically we went from 1,000 pairs to like 50,000 pairs and it's expensive shoes. So, so Japan was the first market and to do that. So we had this story and then we started to approach some designers. So we work with Issey Miyake, for example, or Yoji Yamamoto as a collaboration, double name. And then we decided to go through the department stores because at that time, 25 years ago, department stores were still strong and to go to the retail shops that are positioning themselves as what they call the select shop. So it's like picking, they do a picking in time, in the collection and the selection, the select shop, they are in advance in terms of trends are creating trends. So basically we started like with a, I think it was United Arrows, which is one of the main select stores and after all the select stores, follow the, follow us. So, uh, but yeah, I think the, the, what's, what was interesting when I arrived at Paraboot is that, I mean, Japan is a market that is very difficult to sell leather, uh, to sell, uh, lace shoes with laces because they are taking off their shoes like every five minutes. And, and so first this was like, okay, well, Paraboot is mainly laces shoes and then a rubber sole. And Paraboot is mainly rubber sole. And they say, but rubber sole is difficult because it's heavy and it's slippery. And when, in Japan you have the rainy season and it is really slippery. So we had some challenges, but because we explained that the shoes were made for the farmers and for super resistance and blah, 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 then people started to trust. And now you go, I mean, I was doing a tour today and you see Paraboot everywhere and you see it in the shop, but you see it also in the street. So it's just a question of, um, there's always some difficulties with any brands, but there's a way to explain the reason behind these laces, behind this, uh, rubber, rubber sole, et cetera. So I've thought there's plenty of examples, but, uh, and you, you, well, in between the lines we can read as the Japanese do, you know, so we can read that. It's very important to understand the market to know those details about, you know, there's a rainy season there's, you know, they, they, they take the shoes off. So they, you know, the laces are not good. And as Miguel was also explaining, you know, there's, there's this distance and, uh, in particular cultural and so on. So it's important when the countries are this distant in terms of, you know, geography, culture, economy, administrative issues, and so on, to go there and understand what they are and then do what you, you were suggesting as well. That is let's prepare to go. And, uh, because of that, I know that you organize, you organize fashion tours. Actually, you, you now mentioned that you did one this morning and if, if people Google you, uh, they will find, you know, this, uh, news on CNN, uh, saying, you know, that you are the trend spotter in Tokyo and showing people, uh, showing companies around so that they can get inspiration, but that they can also learn about the market. So, uh, we know that in a mission like this, you know, we should have, uh, you know, this possibility of meeting importance and importance and distributors, but in, in a country like, uh, Japan, that the fashion tour is important. It's important that people, um, go and see the streets, go and see the shops. Can you explain a little more about this and how you are so successful with these fashion tours? Well, I, uh, the fashion tour, when, when I created the concept Biden back in 2001, I didn't create it, the concept actually it's, it's my previous, uh, clients. So Paraboot and Palladium and they were asking me, okay, we want to see where we are. We want to see the shop. We want to see the trends. But at that time I didn't really realize that Japan was so ahead, was so in advance in terms of retail, in terms of concept stores and in terms of fashion trends. And then I, and then because people were asking me, I say, okay, well then I can make a living out of it. So I created the fashion tour and, and since then I've been working with, I don't know, thousands of companies from department stores to brands to designers, to people looking for concept. Uh, I remember Primark when Primark came, I mean, Primark is quite big now in Spain. I don't know if they arrived in Portugal, but I know they are big in Spain now. And, uh, and when Primark came the first time, it was probably 2005, 2006, they, they were only in Ireland and in England. And then I don't know how they found me, probably through my website or whatever. And, and then the first time they came, the buyers, the buyers, not designer, the buyers came. I remember two girls and they came three days and they went back home with, we had to buy new suitcases because they were buying samples. Like it was crazy. They spent probably, I don't know, like 50,000 euros just buying samples of Japanese brands, sending them to China, copying them, putting them in the, in their, in their stores. And then they started to, to expand in, in, all over, all over Europe. And it became a, Primark is a very successful company. And so they came at the beginning for the product. And so to basically to copy, it was a very simple, it was to copy the Japanese trends. And then more and more, they came for the concept because the Japanese, for example, like a cafe in, in a shop, it was, it started in Japan around 10 years ago. Now it's kind of everywhere. All the brand, they are doing this kind of, what they call the brand extension. And they, they, they have their, they have their collection, the apparel, but they are doing cafe because cafe, you create a frequency retention. People, they drink a cafe every day. They are not going to buy a jumper every day. And, and, and all these concepts like flower workshop, customization part, et cetera. Most of these concepts started actually in Japan. Now they are, I mean, most of the brands are doing it, but it's really started in Japan. And, and so today I was with Havaianas people from, from Asia and Japan. First time to come to Japan, they were like, wow. Havaianas from Brazil, right? Yeah. Yeah. Havaianas from Brazil. And, and it's winter, there's nothing much to see in terms of, in terms of flip-flop, but they were like, wow, oh, this is great. This, we should do this. We should do this. We should do this. We should do this because just a concept. And, and, and also what is very unique compared to what we have in Europe or in the States is that the retail, the retail, the retail in Japan is totally different than in, than in Europe. In Europe, you go to the main city centers, you have the Zara, you have Mongo, you have Gap, you have whoever, always the same stores. In Japan, you have this select shop and there's about 10 chain, chains of select shop. And all of them are different and all of them are doing special brands picking inside the collection. It can be North Face, it can be Camper, it can be whoever. And then they do the assortment, meaning that the retail, when you do the, like today we did yesterday and today, we did about, I don't know, 150 shop in total walking around, but every time it's different. If you go to Paris or to London, I mean, you can, you cannot visit 150 shops without finding the same one. It's always the same shop. There's no, there's no boutique, there's no select shop, basically. It's like, so it's, so that's why it's also very dynamic and they are all located in the same area. So they are, I mean, they need to be different from the neighbor. So they need to bring new stuff, new collection, new concept. And that's why it's, it's very interesting. And for the people visiting, it's interesting to see the concept, the offer, the style, and also the consumer. Who are the consumer? Everybody's speaking about Jen Glenn and millennials. I mean, I mean, this doesn't take, I mean, it exists in Japan, but it's very small population because the population is, I mean, there's no kids, but it is, there's no children. So, so I think it's very important to understand both the retail, the product and the consumer. Yeah. And you remember, well, they are here to listen from you, not from me, but you said something that for me is so special because you were talking about how these select shops do picking from, from the different brands. And I remember that once we were with a Portuguese brand and they have this, you know, the whole concept and and, 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 and they, they were visiting and meeting importers and the importers were saying, you know, okay, I like your shirts. I, you know, I could buy your shirts. And then the other one said, I like your jeans. And I, another one said, I would buy your jackets. And to all of them, he was replying, you know, offer, no, 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 you have to buy the whole concept. If not, it does not make sense, blah, blah, blah. And in the end, when he came on the plane, you know, back to Portugal, he was saying, these Japanese guys, they, they, they know nothing about brands and fashion, you know? And I was like, oh my God, because it was exactly what they are, what you were saying. You know, it's like, you have the select shops and sometimes they ask for exclusivity, right? For the shirts or for the, so we have, we have to change our mindset when we go there and, and, you know, meet the requirements of the, the buyers and, and not impose our, our way of doing business. And, and like we have some more minutes, let's just tell, tell the people that are watching that, you know, you can raise your questions and we will move into this conversation with Anna and Sonia. But if you have questions for, for Loic, please go ahead. And Loic, about the entering the market, you know, it's a, what is the, how, how is the way, you know, it's through importers. It's, you know, then the importers get to the retailers, the importers can be distributors as well. Can you explain just a little bit about this way of doing business there? So, so the, 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 the common practice to distribute your product in Japan is to go through a distributor, a distributor equal importer. Usually they do the importing and the distribution and the distributor in Japan. So basically the way they are working is that they select, they select a brand, select some items within your brand. So again, they are not, if you have 500 products, they are not going to take 500. They are going to take the, the iconic item probably at the beginning, and then maybe a little bit of some other item. They will do exhibition. So they will do private exhibition where they will invite the buyers of the select shop, of the department stores, et cetera. They will receive order from the shop. They will consolidate all the orders. They will place the order to the factory, I mean, to the brand, the brand deliver, and then they dispatch to all their clients. So that it's pretty, it's pretty simple business model. So people are asking me, Oh, are they, you have agent in Japan, you have showroom. I say agent doesn't, the agent will take 10 or 15% for doing nothing. So I think it's not relevant now. And, 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 and showroom, showroom, it's more like PR, more than sales. So, and usually the distributor, they have internal, internal showroom and PR activity. So the, the most, they are the most important is to find, and this is a key word, the suitable distributor, because there's not so many. There are small ones, there are big ones. And, but if you are a small brand, you don't want to work with Ito too, because you are, you are going to be the very tiny brand within their portfolio of thousands of brands. So they will not take care of you. So it really depends on the size of the company, on the, on the targets. Like if you want to do a, if you want to sell, if you want to sell to department stores, then you need to have a distributor that has connection with the department stores and that can buy product because department stores, they don't buy it. Everything is consignment. If you want to be in the select shop, then you need to find a distributor that is connected with the select shop. So I think that the match, it's very, very important. I saw so many brands calling me after, after three years with one distributor and say, well, it doesn't work. And I say, who is your distributor? Say this guy. And I say, of course it doesn't work. There's no match. There's no fit. So I think that's very important. Yeah. And, uh, well, I have a lot, I would stay the whole morning here, um, uh, talking to you, but we, we have to stick to our time Japanese way. And, uh, but I have one, one final question like, uh, and probably what about private label? Because I know at some point in some Portuguese companies, they were selling to Japan in this private label mode. Is this still possible? Uh, how is it working or the exchange rate is not helping that much about the exchange rate is, uh, is not helping. No, it's, it's helping no one. And, uh, I, I had a lunch with the president of LVMH Japan last week, the last, last year. I mean, this year they increased the price three times because I mean, the, 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 the yen, it used to be 120 yen for one euro. Now it's 160. So they, I mean, even if it's LVMH and they have loads of cash, I mean, they still need to make margins. So, so that's a big issue now, but wow. I mean, the yen is like, it's a site, it's per cycle. So it's maybe not the right timing because people might be, uh, the buyers might be like, oh, this is too expensive, but, uh, but they are still interested. They can be interested in private label, especially when we speak about accessories, because usually accessories, when they want, when you want to do a qualitative cashmere, it's okay. You can go to China. I mean, you can find, but if you want to do a very nice leather belt or bag or shoes, um, usually accessories, then they like to have like, like Belchinto again, or like some companies working with a LV and working with this kind of company, then it's a reference and then they are, they are okay. Either private label or if the brand wants to establish, you can always do the double name. You can always do a Belchinto four beams. I mean, this, they, they also like it because it's kind of exclusive. You have the double name. So it's so the private label. Yes. But I think for me, if I was a brand, I would, I would not do private label to enter the market because then you are private label. You are just the maker. You don't build anything, but I will do double name because double name, you start to put the name, you start to create some brand awareness and the brands, I mean, the shops usually they, they are okay with it. Okay. Well, thank you so much for being here with us. Marlene, I don't know if you want to, say goodbye to Loïc and introduce our... Yes, I want to thank Loïc. And I will ask you for your email address because probably people would like also to, to have it if they have any more specific question or just be in touch with you. And thank you very much. I hope to see you soon, preferably in Tokyo. We hope to, to go there in 2024 with, with a very good, good group of companies and brands. Okay, great. Perfect. If I can be of help, I will be of help. Pedro has my email address. Thank you so much. Like have a good evening there. Thank you. I will, I will have a good evening. Thank you very much. Have a nice day. Cheers. Bye bye. Thanks. Vamos, então, prosseguir com o programa. Estamos perfeitamente alinhados com o horário e a falar de duas experiências no domínio dos acessórios e o Loïc falou aqui da Ana e da Bel Cinto, ali com o sotaque italiano, mas eu penso que a Ana percebeu que ele estava a referir-se assim e a sua experiência, já levantou aqui um bocadinho do véu da sua experiência no mercado. Temos a Ana Vasconcelos, então, da Bel Cinto, que vai partilhar aqui também numa conversa com o Pedro Vieira a sua experiência de penetração no mercado com a marca e a Sónia Rocha, da Wolf & Rita, uma marca de Kidswear, que também já iniciou esta duradoura relação com o edifício também, às vezes, com o mercado japonês. E, portanto, passávamos agora aqui por uma partilha de experiências e uma conversa com o Pedro Vieira. Muito bem, muito obrigado. Não se livram é de mim, lamento, mas continuo aqui ainda a fazer esta moderação, mas com muito gosto. Eu já conheci a Ana e a Sónia, até já tive a possibilidade de entrevistar a Sónia para um podcast, foi uma coisa que adorei fazer e já vamos falar sobre isso, até sobre a sua experiência pessoal. Mas, começando pela Ana, que também já conheci há muito tempo e até acompanhei aqui uma parte desta sua história com o Japão, o Loic referiu aqui como exemplo uma coisa que eu acho que, e que na altura eu também percebi que não era muito normal, que é que a Ana disse não, não, se é para fazer o Japão é para fazer à série. E, portanto, vamos lá perceber como é que aquilo funciona. E chegou, inclusivamente, a certa altura a dizer, não, não, ainda não estou pronta. Não é? Tipo, ainda tenho que fazer aqui mais duas coisas para me sentir preparada e para chegar ao Japão e não ser assim um tiro solto, mas ser uma coisa para ser consistente. Pode explicar um bocadinho, Ana, o que é que pensou assim e o que é que fez até finalmente avançar e fazer contatos já de uma perspetiva comercial no Japão? Muito bom dia a todos e muito obrigada pelo convite que me endereçaram. Portanto, nós já vendíamos para o Japão quando começamos este projeto de internacionalização e já vendíamos para o Japão, com a nossa marca, há cerca de 16 anos, um determinado produto. Nós fazemos, somos produtores de acessórios muito variados e vendíamos um dos nossos produtos, um cinto para mulher fininhos, normalmente fininhos e entrançados e vendíamos através de um distribuidor. Quando começamos a trabalhar com este japonês, ele era um design, conhecemos numa feira em Itália e que nos perguntou se estávamos abertos a alterar um bocadinho, digamos, a nossa coleção para fazermos modelos adaptados por ele e, portanto, assim começamos a nossa relação. No início não colocávamos a nossa marca, portanto, ele tinha, normalmente colocávamos marcas das lojas. Mas, tentávamos, ele tentava fazer um modelo para uma loja, outro modelo para outro e, portanto, a partir de uma, de um, talvez cinco anos de relações, começou-nos a pedir, então, para colocar a nossa marca para uns produtos. Muitas vezes colocávamos a marca e, como disse o Loic, Belcinto para Beans ou Belcinto para, para, digamos, a cabeia de lojas que ele escolhia. E, quando começámos este projeto de internacionalização em 2017, resolvemos dizer, vamos ver o que é que nós, essencialmente, éramos produtores de private label naquela altura e dissemos, vamos ver o que é que nós podemos fazer com a nossa marca, que existe desde 1961 no mercado mundial. Pensamos, focalizamos em três ou quatro países, mas, essencialmente, achávamos que o Japão seria o nosso destino pelo conceito da nossa marca. Nós temos um conceito de produto com garantia ilimitada, portanto, vendemos produtos para toda a vida, que são legados, que existem no mercado, portanto, desde 1961, desde que existimos. Reparamos os produtos, portanto, tínhamos esse conceito e tínhamos já na nossa filosofia de marca produzir produtos com alma. Temos uma ética empresarial muito parecida com a japonesa e, portanto, resolvemos, quando fomos fazer a internacionalização, dedicar todo o nosso investimento em estudo de mercado, num estudo de mercado. E tivemos, através da Market Access, acesso, digamos, com eles também fizemos este estudo de mercado, que nos permitiram ter contactos com vários especialistas em mercado americano, no mercado canadiano, portanto, sempre marcados com algum poder de compra, porque nós, Belcinto, vendemos produtos relativamente caros no mercado, portanto, com preço elevado. E, portanto, nós não vendemos preços, nós vendemos um produto, vendemos a empresa, vendemos os serviços e vendemos, essencialmente, a nossa ética, que para nós é extremamente importante. Embora, nos contactos que fizemos e com a Escandinávia, portanto, procuramos mercados onde achávamos que poderíamos e onde já tínhamos vendido o produto Belcinto no passado e, portanto, fizemos estes contactos e quando chegamos ao, digamos, quando fomos para o mercado japonês, fomos já para um mercado onde a marca, nesse estudo de mercado, sempre nos disseram, nós não prometemos nada, não prometemos que depois de fazer o estudo de mercado, vocês, se chegarmos à conclusão que a vossa marca não tem lugar no Japão, não avançamos mais com, digamos, com o trabalho e, portanto, nós empenhámonos verdadeiramente em preparar-nos para, fizemos um estudo um bocadinho antropológico do Japão e dos produtos japoneses, preparamos um catálogo e contratamos um designer, também ele de origem japonesa, para pegar nos nossos produtos que tinham décadas e, digamos, dar-lhe um refresh de design para o mercado japonês e fomos, fizemos um pequeno catálogo com os produtos e com a história dos produtos e com a história da empresa, com alguma introdução em japonês e fomos, então, fizemos a primeira visita acompanhada pelo Oiki e pelo seu staff no Japão e onde fizemos a primeira visita de abordagem, não abordagem, mas de recolha de elementos do nosso produto, visitamos as lojas onde estava o nosso produto e visitamos as falhas que estavam a acontecer naquela altura e viemos do Japão com uma ideia, digamos, bastante diferente daquela que tínhamos no início, embora vendendo já para o mercado do Japão há alguns anos e o que fizemos foi adaptar todo o nosso produto ao mercado japonês. Nós vendemos, não esqueci de dizer que nós, o nosso maior produto que vendíamos naquela altura eram, e ainda hoje são cartoleiras da mulher, para marcas, marcas internacionais, marcas que também estavam no mercado japonês, portanto, achamos que o produto que tinha lugar para nós como marca seria o produto do homem, que era onde nós somos fortes ou éramos fortes antigamente como marca e que achamos que havia alguns buracos no mercado e que poderíamos, digamos, ter lugar como produto no mercado internacional. O que é que nós vimos? Que eles têm casas pequenas, são pessoas pequenas, na nossa abordagem andamos com a consultora e foi excepcional, porque é uma pessoa japonesa, que eles são muito abertos, digamos, são muito transparentes e são, quando conhecem, quando estão a falar a mesma linguagem e chegamos a ter acesso a preços de compra dos produtos, portanto, aí, francamente, tivemos, fizemos ali um benchmarking muito, muito importante. Também, outras coisas que fizemos foi para, como vendemos pastas e sacos de viagem, perdemos algum tempo nas paragens dos metros e dos comboios e ver o que é que as pessoas usam e, portanto, quando viemos, adaptamos o nosso produto, quer no tamanho, quer no peso, para fazer depois a segunda abordagem ao Japão. Quando apresentamos este, digamos, este nosso produto, o nosso catálogo, a WIC, e depois deste primeiro viagem ao Japão, ele disse-nos que nós tínhamos todo o perfil e o nosso produto tinha todo o perfil para ir para o mercado japonês. estivemos com o nosso distribuidor para lhe explicar que ele vendia um artigo de mulher e nós estávamos a apresentar um artigo de homem, portanto, nunca poderíamos ir com o mesmo distribuidor. É aquilo que disse também o WIC, que disse o Pedro com a marca de roupa, há compradores que só compram camisas, há outros que só compram e compram um determinado distribuidor, depois os casacos, se calhar, compram a outro distribuidor e, portanto, há esta separação no Japão. Nós podemos ter mais que um distribuidor porque eles são muito focados no produto e, portanto, quem compra produto de homem não compra produto de mulher e, portanto, seria uma abordagem errada nós entregarmos ao distribuidor que tínhamos produtos completamente diferentes. quando viemos para Portugal, então, refizemos a nossa coleção e fomos um ano depois, já com alguns produtos e, portanto, o WIC, a Market Access, fez o trabalho deles e, quando fomos a segunda vez, fomos já ter contactos com distribuidores de modelo, nós também não sabíamos muito bem qual iria ser o nosso modelo de negócio, se íamos para o online ou se íamos para o mercado tradicional. portanto, tivemos contactos com vários distribuidores dos vários modelos de negócio e foi, como disse o Pedro, foi bastante, como disse o WIC, foi bastante frutífera porque viemos de lá já com vendas e posso-vos dar um exemplo, eu só levei três modelos de cintos que estudámos e onde contávamos a história do cinto no nosso catálogo, o cinto que lançamos em 1974 e que tinha um facha clare para levar o dinheiro quando íamos de viagem depois de 25 de abril, que não podíamos sair do país com dinheiro e, portanto, levava um facha clare por dentro e umas pessoas metiam as suas notas, portanto, e estas histórias que nós contamos do produto, eles adoram isto. E dos três modelos que levamos, levamos um cinto feito à mão, portanto, engraçado à mão, e levamos um tradicional e dos três que levamos, o distribuidor comprou os três. É muito interessante porque, digamos, mostra a importância da preparação, não é, Ana? Que eu acho que também o Miguel ficou refletido, eu acho, um pouco por todos nós. O Miguel também referiu isso, a importância de olhar para o mercado de maneira diferente, desta distância, tudo isto, e, aliás, isso depois é uma questão a vermos, não para conversar aqui, mas eu acho que é importante resublinhar esta mensagem que eu acho que veio um bocadinho todos, que é um mercado que exige uma preparação diferente, mas até exige outra coisa, é perceber se realmente é um mercado para nós, para cada um de nós, não é? E no âmbito deste projeto do CNIT, até isso eventualmente pode ser pensado na parte da preparação da missão, não é, Marlene? E depois vamos ver com detalhe até em função da manifestação de interesse das empresas no mercado e nesta ação, mas ter uma parte preparatória que, no mercado como este, é mais relevante do que noutro, não é, para permitir afinar um pouco como a Ana fez. E eu também queria só realçar, ou voltar a colocar-vos à vontade para quem está a assistir, colocar as questões. Nós vamos estar aqui a conversar com a Ana e com a Sónia até mais ou menos às 9h50, mais ou menos não, às japonesas, até às 9h50. E, portanto, sintam-se à vontade para ir colocando as questões e eu vou tentando ver aqui no chat e lançá-las. E fazer aqui uma pequena transição para a Sónia, no sentido em que também é interessante ver agora uma história que é um bocadinho diferente. Portanto, a Sónia, para quem não a conhece, ela é licenciada em Psicologia, tem tudo a ver aqui com a textil e medicina tradicional chinesa, portanto, está tudo a bater certo. Mas bem de uma, bem na altura ela dizia, sentiu-se com um peixe na água quando chegou à empresa da família, não é, a Mefri, e resolveu, em conjunto com a irmã, criar esta marca Wolf & Rita. A Sónia viveu na China, que é muito diferente do Japão, by the way, mas, enfim, para nós assim, aqui a apontar para o mesmo lado, mas, enfim, houve uma ligação com a Ásia de certa forma, mas quando criou a marca, Sónia, eu entendi quando conversamos que o Japão já estava presente de alguma maneira na criação dessa marca. Eu ia perguntar essas duas coisas. Mas, por um lado, se confirma se assim foi e porquê, e depois, tendo pensado uma marca para o mercado japonês, o que é que aconteceu? Realmente foi bem recebida no Japão ou depois teve que mudar aí alguns dos seus planos? Bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. Eu peço já desculpa pelo nervosismo, porque eu sou muito melhor a fazer coisas do que a falar e, como sempre, eu tentei escapar a esta situação, mas pronto, o convite, vindo de quem veio, eu não consegui dizer que não. Mas vou tentar apresentar a nossa história de uma forma relativamente clara. Eu sou da área da Psicologia, eu estudei Medicina Tradicional Chinesa, não vivi na China durante muito tempo, mas passei lá algumas temporadas em estágios e em hospitais e, portanto, começou aí o meu fascínio pelo mercado asiático. Quando eu decidi juntar-me à empresa Textil, a empresa trabalhava em private label para marcas de adulto e nós decidimos criar uma marca e, como tínhamos um fascínio muito grande pela Ásia, toda a marca foi pensada no conceito, o conceito foi pensado em conquistar o mercado japonês. Queríamos, claro, vender para todo o mundo, mas pensamos especialmente no Japão. Ou pensar, ao criar a marca, nós pusemos logo em cima da mesa três pontos fundamentais, que foi o design, portanto, é uma marca muito moda e a questão do design era prioritária, a qualidade, que tal como já foi dito aqui em apresentações anteriores, as empresas portuguesas, o Made in Portugal, apresenta a qualidade como um ponto muito forte e o terceiro elemento era a história. Nós tínhamos uma história que podíamos vender, é uma empresa que existe há 40 anos, temos o know-how e a experiência no ramo Textil e, portanto, trazíamos uma história associada à marca, somos uma nova geração, vamos dar continuidade a uma história de família e apresentar um produto novo que pode trazer muito com esse conhecimento e essa experiência. O que é que nós fizemos paralelamente? Nós, ao contrário da Belcinto, nós, sendo uma marca de moda, nós temos duas coleções por ano, verão e inverno. E cada coleção é completamente diferente e única, uma coleção em relação à outra. E, portanto, cada uma tem um tema. Nós, para além da história da marca e da história da empresa familiar, nós temos, associamos, criamos um tema relacionado com cada coleção. E isso, acho que foi o que nos lançou e o que conquistou o mercado japonês, porque eles gostam, procuram a história por trás de cada coleção. Eu posso dar um exemplo, recentemente, nós, na primavera-verão de 2020, o tema e inspiração da coleção foi o António Variações, por exemplo. E isto, nós, como distribuidor japonês, ah, pronto, deixem-me só voltar um bocadinho atrás. Nós começamos, logo que lançamos a marca, começamos por fazer feiras europeias, Londres e Paris, e na segunda-feira que fizemos, tivemos o contacto de três distribuidores do Japão. Viram a coleção, viram a marca, viram os catálogos, gostaram da imagem, gostaram do produto que apresentávamos, e tivemos o interesse de três distribuidores. Optamos, fizemos, tivemos algumas reuniões e decidimos começar a trabalhar com um deles, que, curiosamente, ainda é o nosso distribuidor hoje, lá está, de acordo com a apresentação do Miguel, encontrando o parceiro certo no Japão, é parceiro para a vida, aquilo foi um caso de amor à primeira vista e na história da Wolf and Rita, que tem agora dez anos, nós já passamos por dois ou três distribuidores nos vários mercados com quem trabalhamos, mas o Japão é o único em que mantemos o mesmo distribuidor, o inicial é com ela que ainda trabalhamos. Esse distribuidor faz, importa e vende no Japão, faz um showroom em cada uma das estações, e em cada dessas coleções nós temos uma reunião com ela, em que lhe apresentamos a coleção, não só o produto, mas também o conceito, a história, tudo o que inspirou, como é que cada produto foi desenhado, cada estampado foi desenhado, e ela leva essa história para o showroom e para as vendas às lojas, ou seja, na história em SS20 e no António Variações, a playlist que estava a dar na feira era música do António Variações, ela tinha discos do António Variações, ela contou a história do António Variações a cada um dos lojistas, dos retailers, que por sua vez falam disso aos clientes finais, e isto conquista um mercado. Eles esperam isto em cada uma das coleções, esperam isto da Wolf and Rita, e esta identificação que eles queriam com a marca faz com que não nos deixem, com que sejam leais e que continuem com a marca. Ao contrário também da Bell Cinto, nós não fizemos uma adaptação do produto ao mercado japonês porque eles efetivamente apreciam e o que eles querem é um produto com identidade e DNA 100% português. Eles gostam do nosso design, eles gostam do facto de ser europeu, eles gostam do facto de ser único e não se encontrar produtos semelhantes no Japão, e é isso que os mantém também com a Wolf and Rita e a comprar coleção atrás de coleção. E temos uma experiência muito positiva no sentido em que eles gostando da marca e apreciando, eles não abandonam, não deixam. Estes dois últimos anos, com o IEM em queda, com as dificuldades do Covid, nós percebemos que haviam lojas que estavam com muita dificuldade, mas a postura deles é sempre, nós não vamos deixar a marca, nós vamos comprar muito menos, vamos ter que fazer um investimento muito menor, o orçamento é menor, mas não deixamos. Portanto, vamos manter, isto é uma relação para continuar, e estamos juntos nos momentos bons e nos momentos maus, e por isso há uma lealdade e uma continuidade de trabalho que nós não conseguimos encontrar em qualquer outro mercado, que não no Japão. Muito bem, para quem estava, assim, a fazer uma introdução, estou um pouco à vontade nestas coisas, não dizia nada e passava completamente despercebida, não é? Bom, Ana, como é que vê nestas lógicas, assim, de grupo, e o CNIT está a olhar para o Japão e, enfim, como entidade que é, olha numa lógica de a união faz a força, não é? Como é que vê este tipo de ações em que as empresas se juntam para fazer, assim, uma abordagem a um mercado como o Japão? Se seguirem estas indicações que deu o Miguel e o Pedro e o Alí, que seguirem este manual, acho excelente. Quando eu disse que visitei as feiras, a feira que estava a acontecer naquele momento, que era o Fashion Tokyo, Fashion Week, estavam lá portugueses. Japan Fashion Week, acho eu, não é, Miguel? World Fashion Tokyo, penso que é assim. Ok, ok. Se é que se mantém... Estavam lá empresas portuguesas de calçado e eu, pessoalmente, eu faço parte da própria PICAPS, portanto, sou o vice-presidente no setor das malas e eles fomentam as feiras. Penso que no Japão a abordagem é errada, quem deve ir para a feira é o distribuidor, não o português. E o que eu vi foi exatamente empresas muito mal preparadas para estar no mercado, para estar numa feira. Portanto, o que eu aconselho ao CNIT é fazerem exatamente o movimento contrário. Eu tive que interromper por causa do, digamos, do Covid, porque a minha ideia seria depois com os distribuidores fazer... Eles, no meu caso, não têm showrooms. O que eles fazem é alugam salas quando apresentam as coleções. O custo é muito caro. O meu produto também ocupa muito espaço, não é? Portanto, não é fácil, digamos, precisam de algum espaço. E a ideia seria, continua de pé, fazerem apresentações duas vezes por ano para que é assim que funcionam as compras em showrooms. Portanto, o conselho que eu vos dou, CNIT, é que de facto fomentem, primeiro que façam ou que obriguem, entre aspas, as empresas que vão convosco a fazer o trabalho de casa. Porque eu acho que o sucesso das empresas só é sucesso se todos caminharmos no mesmo sentido, digamos. E depois que façam estas ações em conjunto com este tipo de apresentações em... Não sei agora, penso que o Miguel e o Pedro poderão dizer melhor, porque com a variedade, seguramente, de produtos que vão levar dos diferentes fabricantes ou dos diferentes associados que vocês levarem, vai haver ali alguma diversidade de produtos que eu não sei se é muito... depois como é que funcionam. Eu tenho assistido a algumas missões que, digamos, o setor do calçado tem feito a alguns países novos e uma das opiniões ou de feedbacks que nós temos é que há uma diversidade muito grande de empresas e depois os compradores que vêm são pouco focados em algumas empresas e há uma dispersa muito e não há, digamos, resultados mais eficientes. Depois, como disse o Pedro, é extremamente importante a forma como as pessoas se apresentam. Eu não disse, mas eu tive que mudar os meus cartões de visita quando fui para o Japão, porque eu apresento-me na Europa como diretora comercial e tive que ir para o Japão como CEO. Porque senão eu não era recebida pelos CEOs das grandes distribuidoras. Portanto, eles normalmente, se nós somos diretores comerciais, quem nos vai receber é o diretor comercial, não está acima e muitas vezes eles precisam depois das decisões e também não é a primeira, não é no primeiro encontro que nós vamos conseguir, digamos, e temos que ter um discurso muito bem alinhado porque vamos ter que repetir várias vezes e, portanto, se o discurso mudar no segundo encontro que tivermos, ele já tem alguma dúvida se nós estamos a falar a verdade ou não. Portanto, eles têm este conceito da face, da verdade e do cumprimento e do compromisso e, portanto, essencialmente que as empresas estejam preparadas para vender poucas quantidades, ou seja, para vender séries pequenas, que isso é importante. É um problema, muitas vezes, de algumas empresas do calçado e eu sei que também de algumas empresas testas, portanto, estão convencidas que há ali muitos milhões e que vão comprar grandes quantidades, isso não é verdade. Que haja alguma versatilidade de aceitar sugestões e, digamos, e não quererem ir com o tal conceito que ou eu vendo tudo ou não vendo nada e, essencialmente, que levem um japonês convosco para poder, ou vários, ou vários, segundo o tipo de produto que forem apresentar, que sejam especialistas nesse produto e que possam... Muito obrigado. Eu, se me permite, só acrescentar aqui um ponto. Era isso. Eu acho que parte, gostava de partilhar, que eu acredito que o sucesso do Alphan Rita no Japão se deve ao distribuidor e à carta branca que nós lhe demos, entre aspas, porque é muito importante que a comunicação seja feita por eles, a forma deles fazerem negócio e de entenderem uma certa comunicação é muito particular e nós, muitas vezes, com a melhor das intenções, aquilo que queremos fazer bem pode não ser bem interpretado e, portanto, ser o distribuidor a decidir como comunica e o que faz é muito importante. E querer crescer devagar, perceber que este caminho é lento, que para o sucesso não pode ser uma subida exponencial. Nós tivemos alturas no início em que queríamos muito vender e crescer e o distribuidor dizia-nos eu tenho 10 encomendas, mas eu só vou aceitar 5, porque eu sei que estas são as lojas certas e eu sei que são estas lojas que nos vão fazer daqui a 4 estações não ter 10, mas ter 40 pedidos e é este o caminho que eu quero fazer e nós confiamos sempre, lá está, sentimos ali alguma empatia e confiança demos-lhe essa carta verde, fizemos algumas colaborações, algumas coisas particulares falou aqui o Filipe há bocado da United Arrows, nós somos uma marca de criança e há uns anos fizemos 3 peças para a United Arrows de adulto, pouquíssimo, uma série de 30 peças que funcionou, levou-nos a outras lojas e, portanto, é preciso ir com muita calma e muita paciência para ter sucesso neste mercado. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço muito às duas. E o Miguel deve ter tido tantas coisas para dizer, mas estava ali de microfone, sabe? Não, eu ia só contar aqui uma coisa. Uns dois minutos, Miguel, para chegar aos 50, que é quando queríamos fechar. Portanto, vamos abrir aqui estes dois minutos, porque merece. Acho que bateram nos contos todos e já agora só uma coisa, nós mudámos de instalações, estamos numa embaixada, enfim, finalmente, que dignifica o país, porque a anterior era muito, enfim, nem vou comentar. Mas, de qualquer forma, há um espaço em que, eventualmente, terá de ser uma a uma, ou se for um, enfim, um evento um bocadinho mais alargado, há um espaço onde pode ser utilizado. Numa das paredes tem um view, por isso não é propriamente um, enfim, um espaço assim, seco e desinteressante, e que está à vossa disposição para ser utilizado. No âmbito da missão, um cocktail para um amizade, uma empresa que queira fazer ou utilizar como fashion room durante um período, enfim, um dia, dois dias, estejam à vontade. Até que, porque eu desde que anunciámos isso, agora em novembro já tenho uma lista de não sei quantas entidades a pedir para utilizarem, é grátis o espaço, que em Tóquio faz diferença e, basicamente, é uma questão de agendarmos, bloqueia-se o espaço e está adjudicado. Pronto, era só mais isso que eu queria dizer. E este é uma questão que tenham, é só contactarem-nos, está bem? Muito obrigado. E acho que o treino está a funcionar bem, 9h50 foi aquilo que me foi encomendado, agora temos os 10 minutos finais da Marlene, muito obrigado à Ana e à Sónia, muito obrigado Marlene pelo convite e Miguel foi um prazer ter estado aqui consigo hoje. Também, igualmente, finalmente conhecemos. Obrigada, obrigada a todos. Peço só então que fiquem mais uns minutinhos online, eu sei que também tenho os vossos compromissos agora às 10 da manhã, mas eu prometo não me dedicar aqui muito e vou só compartilhar a tela, se me permitir, ou então o colega que está a controlar o zoom vai fazer o favor ou de me autorizar ou de partilhar a minha apresentação. Eu gostava de vos dar nota então do que nós temos previsto para 2024, ainda não temos muitos pormenores afinados, já sabemos que temos aqui um local disponível que vamos seguramente aproveitar, aqui a oferta da ICP e da Embaixada em Tóquio. Eu pedia então que partilhassem a minha apresentação, ou que me dessem autorização, não sei qual é o problema técnico que temos aqui. Mas ninguém fugiu Marlene, o número dos participantes mantém-se, portanto agradecemos também a vossa paciência, estes segundos, aí está. Pronto, então muito rapidamente este ciclo de conferências enquadra-se no projeto 100% de volta a Portugal, que é um projeto conjunto de internacionalização, pedia para passar para a frente, por favor. Ele está atualmente em implementação e cobre estes dois anos, 2023, 2024. Temos vindo a apoiar os investimentos que vocês, empresários, nos têm solicitado apoio no âmbito da vossa internacionalização e desde janeiro deste ano que já apoiamos 30 feiras internacionais, uma delas está neste momento a decorrer em Istambul, dedicada ao segmento infantil. Este projeto apoia então a participação em feiras internacionais, nas missões empresariais, que também é um dos pilares do projeto, na adesão a marketplaces e plataformas B2B, na imprensa em publicidade, peço desculpa, na publicidade em imprensa especializada, mas também investimentos na área do digital, seja ele através da criação de sites com a loja online, as vossas campanhas de marketing digital, gestão de redes sociais e suportes de comunicação que são necessários para toda esta comunicação física e digital, como fotografias, vídeos e catálogos. As feiras que representam a maior fatia do orçamento que nós alocamos ao apoio às PMEs do setor da moda, distribuem-se por estas áreas, moda infantil, onde temos apoiado também a Wolf in Rita na participação em feiras. Sustainable, existem algumas feiras também dedicadas à moda mais sustentável, homem e senhora, private label, cerimónia, bridal wear, portanto, estas são estas as categorias de feiras que existem no mercado. Podia para passar para a frente, por favor. Se consultarem o nosso site 100% Moda Portugal, podem fazer o search das feiras onde temos estado a apoiar as empresas portuguesas. Apesar de nós termos um projeto aprovado com um plano de ação bem delimitado, ele tenta ser dinâmico o mais possível para ir de encontro às vossas investidas de internacionalização dos mercados externos e, portanto, esta é a panóplia das nossas feiras onde estamos neste momento a apoiar empresas, mas algumas delas foram também suscitadas por vocês e pelo interesse que manifestaram em participar e, portanto, nós tentamos ao máximo, em coordenação com a AIC, viabilizar o nosso apoio nestas feiras. Portanto, é um site muito interessante, podem fazer o search por segmento, por mercado, ver que empresas é que estão em cada uma das feiras e perceber também que feiras é que existem atualmente disponíveis para o segmento em que atuam. E é para passar à frente. Missão empresarial. Gostava de vos dar muitos mais detalhes, mas como já um dos tópicos que podemos resumir destas horas do webinar é que isto envolve muito a preparação e, portanto, os passos seguintes que nós temos alinhados para a preparação desta missão é contactar-vos a todos e tentar traçar o perfil de cada empresa, dos produtos que pretendem colocar no mercado ou da estratégia que têm empresas de mercado, porque para além de empresas de marca própria, acreditamos que possa haver empresas de confecção que possam estar também interessadas em encontrar clientes naquelas latitudes, porque imaginamos que algumas marcas locais com presença na Europa possam ter que recorrer a confeccionadores aqui da Europa também, para facilitar aqui as questões logísticas e de colocação do mercado, no mercado dos produtos. E, portanto, esta missão que nós apontamos para abril-maio, vamos definir naturalmente em função, quer de, e tentamos ao máximo evitar os meses onde se concentram as feiras de janeiro, fevereiro e março, e sabemos também que os japoneses, agora que o Covid já permite, já não existe, se deslocam muito à Europa e aos Estados Unidos também para visitar feiras e, portanto, estes três primeiros meses são dedicados à participação em feiras no espaço europeu e nos Estados Unidos e, portanto, e como precisamos de muito tempo também para preparar esta missão, estimamos que a mesma se realize em maio, talvez em maio. Vamos estudar também que outros acontecimentos possam estar previstos para Tóquio, para não colidir com outros, para não roubar, não interferir com agendas das pessoas com que nós queremos chamar a esta missão e, portanto, estimamos que seja em maio. Vamos visitar Tóquio, tínhamos aqui uma pretensão também, se as viagens assim permitissem fazer uma extensão a Seul, se se revelar interessante também para perceber, só fazer ali, já que estamos daquele lado do mundo, fazer ali uma visita à Seul, mas para já estamos concentrados em Tóquio. Em termos de custos, nós naturalmente temos tetos que são definidos por este projeto conjunto internacionalização, os máximos elegíveis são estes que nós apresentamos aqui, 3 mil euros de viagem e 250 euros noite de hotel, são os tetos que podem ser apoiados pelo projeto, mas certamente há aqui todo um conjunto de ações de consultoria e de custo de organização e missão que vão ser apurados e que depois serão diluídos pelo número de participantes. Portanto, o que nós pretendemos fazer já na primeira semana de janeiro é lançar-vos um questionário para traçar então o perfil de cada uma das empresas que está interessada em aderir a esta missão e depois esta missão será organizada em três pilares distintos, ou pelo menos os sete dias que nós estimamos estar no mercado serão organizados de três formas. Vamos dividi-lo em ações de caráter mais institucional, relações públicas, protocolares e aí esperamos então contar com a colaboração do Miguel Garcia da ECEP e com o senhor embaixador presente no mercado e esperamos poder encontrar aqui o momento em que estejamos todos em conjunto. Pretendemos organizar dois dias então de showroom alinhado também com o perfil das empresas participantes. Nós gostaríamos de ter uma apresentação de produtos e digamos que estes dois dias o espaço estaria aberto para receber os distribuidores que vamos tentar mobilizar, importadores, etc. E portanto seria aqui uma open house de Portugal desta variedade de produtos e das empresas que aderirem à missão. E depois um dia e meio, dois dias para fazer a tal fashion tour e fazer aí uma experiência de um bocadinho mais de imersão no mercado, perceber como é que é o retalho, como é que é o consumo, como é que é estas, isto que a Ana falava de sentar na estação de metro e fazer aqui um people watching e perceber tendências e comportamentos e às vezes são estes pequenos pormenores que ajudam a ajustar a nossa oferta ao mercado. E portanto temos esta missão para organizar em 2024, mas o CNIT está também envolvido, não quero levantar muito o véu, mas à semelhança do que aconteceu na exposição mundial, do que aconteceu no Dubai e para a qual o Moda Portugal foi chamado a colaborar através do design e produção do fardamento das equipas do pavilhão de Portugal, a experiência foi muito positiva e o CNIT e a Moda Portugal foram novamente desafiados a criar uma nova colaboração, desta vez para a exposição mundial de Osaka para 2025 e portanto já pondo em prática esta estratégia de relacionamento contínuo e bem alimentado nós pretendemos também fazer esta ligação com 2025, olhar um bocadinho mais para a frente e conseguindo esta colaboração com o pavilhão de Portugal na exposição mundial vamos manter esta presença portuguesa no mercado. Estamos também numa fase de transição de quadros comunitários, portanto o PT 2020 está a encerrar aqui nos próximos dias, o Portugal 2030 está também a ser lançado e portanto sabemos que no próximo ano haverá novas medidas de apoio e mediante essas novas medidas de apoio a estratégia Moda Portugal vai adaptar as suas ações de promoção coletiva aos mercados externos e conhecendo as novas regras tentaremos também fazer outras ações que continuem a dinamizar esta relação com o mercado japonês, sejam elas missões inversas ou organização de alguns encontros a meio do caminho, quem sabe noutra capital da Europa, mas muito focado nestes players japoneses que nós queremos identificar e associar às nossas iniciativas. Portanto, início, último slide por favor, fica só aqui o meu endereço de e-mail sabendo então que no início do próximo ano vamos contactar-vos, vamos apresentar mais informações sobre este nosso plano de missão, mas acima de tudo perceber quais são as empresas que estão interessadas, quais são as expectativas e tentar desenhar um programa e formatar uma missão mais aproximada possível do perfil das ambições e deste match que nós queremos fazer com o mercado sem querer fazer perder tempo aos japoneses e ao nosso tempo também. E portanto, vamos estando em contacto e esperamos em abril, maio, estarmos todos de malas prontas para seguir para Tóquio. Obrigada. Eu penso que o Pedro já teve que sair porque ele tinha de facto uma aula para começar às 10 da manhã. Agradeço a quem ainda está por aí, a Ana Vasconcelos, Sónia Rocha, muito obrigada pela vossa disponibilidade. O Sénito está aqui para ajudar no que precisarem. Miguel, muito obrigada mais uma vez. O dia já vai longo para si, para nós ainda está aqui a começar. E portanto, agradeço a todos também quem está aí desse lado e estamos à disposição para ajudar-vos nesta missão. Obrigada, obrigada a todos e bom Natal. Acho que já o podemos dizer. Bom Natal. Obrigada.